Vamos agora com imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de São José dos Campos, aí o quilômetro 144, onde o motorista faz boa viagem nos dois sentidos. Mas atenção, você que pretende trafegar sentido São Paulo. Por volta das seis da tarde, um caminhão tombou no quilômetro 138, trecho de Eugênio de Melo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria perdido o controle na pista sentido Rio de Janeiro e atravessado para o sentido contrário. O caminhoneiro teve ferimentos graves e está sendo socorrido por equipes da concessionária. No sentido São Paulo, são seis quilômetros de congestionamento já para em Caçapava, no quilômetro 132. Tráfego liberado pela direita e pelo acostamento. Não há previsão para a liberação da via. Pesquisa feita pela Confederação Nacional das Indústrias aponta que 70% da população considera a má gestão dos recursos públicos como principal motivo pela má qualidade dos serviços prestados. Em época eleitoral, o debate sobre a responsabilidade dos gastos deve e precisa ter um papel fundamental na hora da decisão do seu voto. Com mais de um trilhão de impostos pagos pelos brasileiros, neste ano, o que as pessoas esperam é que haja um retorno de toda essa arrecadação. O tradicional cafezinho da padaria ou as compras feitas no comércio durante um passeio. Em tudo o que compramos, pagamos impostos. Até hoje, o brasileiro já pagou em torno de um trilhão e 58 bilhões de reais. Esse valor está dentro do orçamento que os governos municipal, estadual e federal utilizam para a prestação de serviços. As manifestações políticas dos últimos anos mostram a insatisfação da população com o modo como é administrado o dinheiro público. Segundo a pesquisa feita pela Confederação Nacional das Indústrias, 70% da população aponta que a baixa qualidade dos serviços se deve à má gestão dos recursos. Os impostos são muito caros e que hoje em dia as pessoas não conseguem nem pagar, né? De tão alto, a água, a luz, tudo subiu muito. E então eu não acho que eles usam para isso, tudo isso, para isso, tá? Bem utilizado, de forma alguma. Então, infelizmente, é isso que acontece no nosso país, que é o Brasil. As informações que a gente recebe é para um lugar, só que a gente vê na prática que não é bem assim. Treze tipos de serviços foram analisados na pesquisa. A saúde teve a pior avaliação. 45% consideram como muito baixa a qualidade dos serviços prestados em hospitais e postos de saúde. 36% afirmaram ser baixa e 12% adequada. Somente 1% respondeu como muito alta. Marilene é uma das que considera a saúde brasileira como precária. Há 10 anos, ela aguardava para ser atendida por um hortelpedista por causa de um problema no joelho. Neste ano, ela foi atendida, mas agora espera a vez para realizar um exame. Diz que tem que esperar, ver quais os piores momentos, quer dizer, os piores que estão na fila, para depois você entrar. Então, depender hoje do serviço público da saúde? Sinto muito, não tem não. Outro ponto levantado pela pesquisa da CNI foi a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória Sobre Movimentações Financeiras, imposto que foi criado na década de 90 com a justificativa que seria utilizado na saúde pública. 49% são contra a volta do tributo, que foi especulado no início do governo Temer. Para especialista em saúde pública, o setor precisa de mais condições financeiras para atender a população, mas aponta melhora. Eu acredito que a gente já melhorou muito, é um processo histórico, e a gente vê que quanto mais o sistema melhora, mais recursos ele precisa. Por exemplo, a expectativa dos brasileiros hoje aumentou muito, então eu tenho mais pessoas idosas vivendo mais tempo, que vão precisar de mais recursos de saúde. E a gente vai ter sempre na saúde que fazer escolhas. Na saúde as necessidades são infinitas, os recursos são finitos. Para 80% dos entrevistados, o governo deve reduzir as despesas atuais para diminuir os déficits orçamentários. Dos que acham que deve manter os gastos, a primeira opção para estabilizar as contas públicas deve ser a privatização de bens. Para este especialista em gestão pública, a saída para melhorar o atendimento nos serviços públicos e não aumentar os impostos seria o investimento nas indústrias para arrecadar mais dinheiro. Hoje você tem uma estrutura que custa muito mais do que se arrecada. O Brasil tem batido recordes na arrecadação dos impostos. A nossa opinião é que não se devam mais criar impostos, e sim estimular o crescimento das indústrias, estimular o crescimento do empresário, do empreendedor. É isso que vai garantir um aumento de arrecadação para que possam ser feitos novos investimentos. Uma exposição no Taubaté Shopping mostra a história de animais pré-históricos no Vale do Paraíba. A repórter Mayara Gouveia esteve no local e tem mais detalhes e curiosidades sobre os dinossauros do vale. Todos esses painéis retratam como ocorreu a formação geológica do Vale do Paraíba e também contam a história dos animais que viviam aqui há cerca de 24 milhões de anos, bem antes do surgimento do homem, que aconteceu só há cerca de 50 mil anos. Quem traz os detalhes é o historiador e também idealizador da amostra Ângelo Rubim. Ângelo, quais são as maiores curiosidades aqui em relação à formação do nosso Vale do Paraíba? Primeiro que quem visitar vai entender que, muito semelhante à história do mundo, o Vale do Paraíba surgiu de uma catástrofe, ou melhor, uma sucessão de catástrofes. Foi uma sucessão de terremotos acontecidos há 24 milhões de anos atrás, que afundaram parte da cadeia de montanhas, que hoje forma essa calha que é o Vale do Paraíba. Lá no fundo dessa calha, ou desse vale, formou-se um enorme lago que tinha 25 metros de largura por 170 quilômetros de extensão, onde os animais que habitavam a região passaram a se alimentar. Um desses animais é a ave do terror, que ficou apelidada de ave do terror. Por que esse apelido? Era uma ave enorme, tinha cerca de 2 metros e 40 de altura, e tem o nome científico de Parafisornes brasilienses. Ela é uma ave do terror porque ela foi conhecida, bem depois da extinção dos dinossauros, como o maior predador da Terra. A família dela formaram os maiores predadores da Terra por um bom tempo. Tem um outro animal aqui também, muito pesquisado hoje e recém-descoberto, que é o Taubatérium paula coltoi, esse nome difícil, que significa a fera de Taubaté. Ele era um animal que parecia com um cavalo de pernas curtas e muito provavelmente servia de presa para o Parafisornes. E qual a relação dessa exposição com o Museu de História Natural de Taubaté? Primeiro que aqui está retratado boa parte do acervo que está lá. É uma grande homenagem que fizemos a essa instituição, que é tão importante para a cidade, que completou 12 anos nesse mês e é um dos melhores museus de história natural do Brasil, se não da América Latina toda. Muito obrigada, Ângelo, pelas suas informações, pela sua participação. Lembrando que a exposição é de graça e vai até o dia 21 de agosto. De segunda a sábado funciona das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados, da 1 da tarde até às 8 da noite. Maiara Gouveia de Taubaté para o Banho de Cidade. Seguimos com o Banho de Cidade. Agora é hora de falar da previsão do tempo. Uma frente fria, chegou muito vento na região metropolitana. O tempo mudou e o domingo será de temperaturas amenas. Vamos ao mapa. Na Serra da Mantiqueira, a nebulosidade é variável. À noite, a mínima será de 10 graus, com chance de chuva a qualquer momento. No vale, tempo encoberto e possibilidade de trovoadas entre a noite e a madrugada. Hoje à tarde, em Cruzeiro e Lagoinha, os termômetros atingiram 31 graus. No litoral, tempo encoberto. À noite, a temperatura cai para 16 graus em São Sebastião e Ubatuba. Taubaté teve 28 graus, mas o tempo fechou e o domingo será encoberto com possibilidade de chuva pela manhã. A máxima não deve passar dos 20 graus. E preparem as blusas. A mínima esperada para amanhã de terça-feira é de 3 graus. Em Ilha Bela, o domingo terá tempo encoberto e possibilidade de pancadas de chuva máxima de 20 graus. Esportes. O São José dos Campos Futebol Clube jogou hoje pela Copa Paulista e empatou em 1x1 com o Água Santa em Diadema. O Tigre está na segunda colocação do grupo com 4 pontos. Já pela quarta divisão do Campeonato Paulista, o Mantiqueira chega à última rodada desta primeira fase sem chance de classificação. O time de Guaratinguetá cumpre tabela amanhã, às 10 da manhã, contra o Jabaquara, no estádio Dario Rodrigues Leite. O time passa por grave crise financeira e alguns atletas reclamam de até 4 meses de salários atrasados. O time somou até aqui 16 pontos e está na sexta posição do grupo. Os quatro primeiros seguem no campeonato. Outras notícias do esporte você tem de segunda a sexta-feira, ao meio de meia, no programa Os Donos da Bola, aqui da TV Bandivale. E agora uma notícia curiosa. Um atleta de São José dos Campos está na Turquia e acompanha de perto a tentativa de golpe militar do país. Isso já matou pelo menos 40 pessoas e gerou uma enorme revolta da população. O Jefferson Jr. tem 17 anos e ele está em Trabzon, na Turquia, para disputar o campeonato mundial escolar. Ele luta taekwondo. Ele gravou um vídeo especialmente para o Band Cidade, onde fala da situação dele e da delegação brasileira. Hoje foi um dia bem intenso aqui para nós em Trabzon, aqui. Acordamos com uma má notícia sobre tentativa de golpe de estado e correu tudo certo. Durante o dia a competição foi atrasada. Nós atletas da CBDE aqui do Brasil estamos todos na vida olímpica aqui ainda. A partir de amanhã começamos a voltar para o Brasil. Hoje o resultado foi bom para mim. Hoje eu fiz duas lutas contra a Rússia e Turquia. Acabei sendo derrotado pela Turquia na última luta. Fiquei com o segundo lugar. Fiz uma boa luta, uma boa atuação aqui na competição aqui, representando bem o Brasil. E vou estar para casa agora. Abração, galera. Todos nós aqui do Brasil estamos bem aqui em Trabzon. Vamos voltar lê-los para nossas casas aí e abraçar nossos pais de novo. Abração, pessoal. Boa sorte e bom retorno para o Jefferson. Daqui a pouco, a agenda cultural com os destaques da região para o final de semana. E ainda uma exposição em Campos do Jordão que reúne artesanatos de 15 países. Tem um montão de curiosidade, você vai conferir depois do intervalo. Não sai daí, o Bande Cidade volta em instantes. Agora, 7h11.